Deus seja louvado, iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus, chamemos o hino, 232, 232. Amém. Deus te abençoe. 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 Glória a Jesus. Deus te abençoe. 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 Com paixão, Senhor Glória a Jesus Chamemos outro hino Um, zero, meia Cento e seis Cantemos, irmãos Com mais prazer Está muito Parece que tem gente que não está nem cantando Vamos louvar o Senhor Senhor, aceita o nosso louvor de coração Eu não estou ouvindo o irmão cantar Eu ouço as irmãs Irmãos Vamos louvar a Deus É tão bom louvar ao Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Santo Senhor Amém Glória a Jesus 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 Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Maravilhoso irmãos. Já percebeu que tinha irmão que não estava cantando mesmo. Louvado seja Deus. Nós iremos agora, queridos irmãos, elevar a Deus a nossa oração. Temos aqui muitos pedidos que fizeram. Aliás, são muitos, mas nem tanto quanto antes. Porque antes vinha uma lista grande e agora diminuiu bem. Estes pedem nossa oração. A irmã Evanir Souza, Susca, aqui do Brás, vai passar por uma cirurgia. A família pede as nossas orações. A irmã Elzira Carneiro, da obra da piedade, que mora em Senhor do Bonfim, na Bahia, pede oração por enfermidade, família e causa. A irmã Valéria Gomes, de Terra Preta, em Mariporã, está internada. Pede oração. O irmão Tiago José de Oliveira, do Jardim ABC, em Goiás, também por enfermidade. A irmã Dalva, com problemas cardíacos, também pede por ela e para seu filho, de Rolândia, que passou por cirurgia. O irmão Luiz Terence, cooperador do Jardim Ster, passou por cirurgia cardíaca, está internado. Também roga nossas orações. A família pede oração pela irmã Elisama de Oliveira Nogueira, do Rio Verde, em Goiás. Tem uma causa difícil. A irmã Lourdes de Riacho de Santana, da Bahia, está internada. Também pede oração. A irmã Valdete de Franco da Rocha, também por grave enfermidade, pede oração. Também oremos pela família da saudosa irmã Dalgisa de Araújo Silva, conhecida como irmã Ziza, de 95 anos de idade. O Senhor recolheu esta irmã, levou testemunho da obra de Deus para o estado da Bahia. E a família está sofrendo a ausência dela. Oremos, como os outros pedidos, por enfermidades, causas, tribulações, viagens, acidentados, familiares e testemunhados, os que não mencionei aqui, mas são os que foram pedidos aí, quando chegaram. A irmã Lourdes sabe que a necessidade é muito grande. Muita gente nem pede mais, mas ainda continua esperando no Senhor. E o nosso dever é lembrar de todos, é certo que não é possível mencioná-los, mas apresentar todos conjuntamente, nas mãos de Deus, para que o Senhor se apelhe e continue fazendo maravilhas, irmãos. Os irmãos sabem que no meio do povo de Deus há muita maravilha, muito milagre, mas nós precisamos continuar clamando para que o Senhor continue operando e o Seu nome vai sendo glorificado. Também uma necessidade que temos, irmãos, que não se menciona, mas precisamos clamar, pelos dons de Deus, pelas virtudes de Deus. Eu não sei se os irmãos já perceberam que não está fácil conservá-las em nós. Se gasta muito fácil as virtudes, igual dinheiro. Acabou de ganhar, já começa a gastar, não é assim, irmãos? Agora existe a nota de 200 reais que pouca gente tem. O melhor, pouca gente anda com ela no bolso. Mas quer ver acabar, é só trocar. Trocou, dali a pouco, quem vê os 200 já se foram. Assim são as virtudes. Paciência, por exemplo, humildade, mansidão e amor. Não é fácil de ganhar isso aí não, irmãos. Isso é batalhar muito, igual trabalho. Trabalhar bastante para receber. Mas facilitou, a gente gasta tudo. Acabou a paciência, acabou a humildade, acabou a mansidão, já fica querendo brigar, já quer tirar satisfação. Não é assim, irmãos? Só se aqui estão santificados 100%, porque a maioria sabe que é desse jeito. Então precisamos repor isto, irmãos. Só Deus nos pode dar as suas virtudes. E o Senhor Jesus disse, olha, vocês pedem. Porque o que pede, recebe. O que procura, encontro. Então vamos pedir ao Senhor, irmãos, que nos revista dos seus dons. Unidos em comunhão, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Nosso eterno e glorioso Deus. Nosso Pai Celestial, Criador e Formador de todo o universo. Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na tua presença, nos encontramos com os joelhos dobrados. Humilhados a teus pés, Senhor. Te agradecemos pelo perdão de nossos pecados. E a vida eterna, se formos fiéis. Guardadores da tua sã palavra, da tua sã doutrina, Senhor. Senhor, cremos que um dia veremos a tua face como ela é. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã deste dia. Porque o Senhor nos abençoou, revelando-nos a tua bendita graça. E nos conserva até o presente momento nela. Glória ao teu nome. Aleluia. Senhor Deus, te agradecemos pelo dia de vida. Pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua casa. Participando deste santo culto ao teu nome. Senhor Deus, cantamos aos hinos e sentimos na comunhão. Bendito seja o teu nome. Que a tua presença está junto de nós. Senhor Deus, quantos entraram aqui nesta manhã. Angustiados, abatidos, amargurados. Outros estão em suas casas agora, Senhor. Clamando pela tua misericórdia. Suplicando. Aleluia pela tua providência divina. Então nós vamos te rogar. Por amor do teu nome. Socorre a cada um, Senhor. Para que o teu nome seja em tudo glorificado. Senhor Deus, te agradecemos pelos hinos que já cantamos. Entregamos agora nas tuas mãos todos os pedidos de oração. Aleluia, aqueles que já é tradicionalmente anunciado em todos os cultos e já conhecemos. Mas, Senhor, também aqui muitas necessidades. Aleluia, sobressalentes que apareceram. Irmãos enfermos. Irmãos que vão passar por cirurgia. Irmãos que já passaram por cirurgia. Senhor, tanta necessidade. Por amor do teu nome. Vamos te entregar. Todos de uma só vez nas tuas mãos. Pois todo o Senhor está patente aos teus olhos. E até mesmo antes de pedirmos. Tu já és conhecedor. Glória o nome santo do Senhor. Assim, Pai Santo. O teu filho Jesus um dia disse. Meu Pai que está no céu. Já sabe tudo. Aleluia. O que vós precisais. Antes que vós pensais. Glória o teu nome. Senhor, tu és um Deus provedor de todas as coisas. Provendo tu, Senhor. As necessidades do teu povo. As bocas do teu povo te glorificará. Glória o teu nome. Senhor Deus. Nesta manhã vamos te rogar. Abençoa este santo culto. Aberto no nome do Senhor Jesus. Abençoa teu servo na presidência. Continua abençoando, dando-lhe força. Aleluia. Abertura de boca e franqueza de espírito. Ajuda o teu servo também a sua família. Todos que nesse momento estão conectados, Senhor. Participando em outras localidades. E a querida Irmandade aqui presente também. Senhor Deus. Queiras nos ajudar. A nunca negar o teu nome. Por amor do teu santo nome. Senhor Deus. Queiras tu nesta noite, nesta manhã. Por amor do teu nome. Manda-nos o conselho da tua palavra. Senhor, a tua palavra criadora. A tua palavra, Senhor, renovadora. Aleluia. A tua palavra que destrói o mal. Mas a tua palavra que constrói aquilo que te apraz na nossa vida. E em tudo daremos glória ao teu santo e eterno nome. Senhor Deus. Queiras abençoar todas as famílias enlutadas. Que têm perdido seus entes queridos. Como esta irmã de noventa e cinco anos. Que o Senhor recolheu, achou graça. E a família sente a sua ausência. Oh, Senhor. Só tu és Deus consolador. Só tu podes confortar estas famílias. E nós juntos te glorificaremos. Teiras tirar toda a dor, Senhor. E o que for tempo chegado também. Tu podes libertar. Tudo será para a honra e glória do teu nome. Senhor Deus. Abençoa todas as autoridades. Tanto civis como militares. A nossa nação brasileira. Em todos os lugares, Senhor. Queiras tu dar luz e entendimento. A todos, Senhor. Para que em tudo nós tenhamos liberdade. Sempre de te glorificar. Guarda-nos do pecado. E guarda-nos para a vida eterna. Abençoa a orquestra tocando nesta noite. Os irmãos na porta. E todos aqui presentes. Os que estão na conexão também. No nome do Senhor Jesus. Tudo te pedimos. Por ele te agradecemos. Bendito contigo na tua glória. Eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos. Me vem avante falar alguma coisa. E praticamente não temos oportunidade. Mas veio nesse instante. Nós estamos agora no mês de dezembro. Como é de conhecimento de todos. É o mês de festas. Tradicionalmente. Existem já. No mundo. Lugares. Em que se comemoram. Nesses dias de festa. Um dia como sendo. O dia do nascimento. De Jesus. O filho de Deus. Se nós soubéssemos a data. Do seu nascimento. E nos alegrássemos com isso. Não teria nada. Até porque. Também. Alegrar-se com o nascimento. Daquele que veio para nos salvar. É um dever nosso. Ocorre porém. Que ninguém sabe. Qual foi. A data do seu nascimento. Mas o que podemos saber. Irmãos. Que a data que comemoram. No mundo. No mundo cristão. É uma data. Que na verdade. Ela tem uma origem. Diferente. É puramente. Voltada. A comemoração. Idólatra. Enquanto as pessoas. Se alegrem. Participam. Certo. É conhecimento. Onde não há lei. Não há pecado. Mas havendo conhecimento. Então. Isso pode trazer para nós. Um comprometimento espiritual. Idólatra. Isso é desagradável a Deus. 25 de dezembro. Que se comemora o Natal. Ou seja. O nascimento do Senhor Jesus. É uma data que o mundo todo. O mundo cristão comemora. Mas nós irmãos. Para nós. Não quer dizer nada. Porque. Quando elegeram este dia. Para comemorar. Era uma festividade pagã. Como ainda é. E assim. Aproveitaram esta data. E inseriram. Como sendo. Nascimento do Senhor Jesus. E também. Tudo aquilo. Que se faz referência a isso. Como. As tradições. Que existem hoje. Nas igrejas. Ou da igreja. Que saiu fora. Dos princípios. Apostólicos. Não são conveniente. Para nós. Nós. Por exemplo. Vou falar direto. Dizer. Aos nossos filhos. Levar eles. Para conhecer. O Papai Noel. Como os irmãos sabem. É um engano. Isto. Tradição. Idólatra. Não é conveniente. Para nós. Também. Fazer uma árvore. Dentro de casa. Árvore de Natal. Enfeitada. Iluminada. É uma tradição. Idólatra. Inconveniente. Para nós. Colocar na porta. Uma guirlanda. Que é um. Tipo de uma. Coroa. Enfim. Mostrando. Participação. Das alegrias. Natalinas. Também. Não são convenientes. A nós. Nós somos um povo. Um povo da liberdade. Que Cristo nos libertou. Não estamos mais submissos. As práticas. Que o mundo. Que se corrompeu. Pela idolatria. Pratica. Nós não temos isto mais. Então. Tenhamos cuidado. Os irmãos. Para que. Aos poucos. Estas contaminações. Não venham. Também. Corroendo. A nossa fé. E com isso. Nós vamos esfriando. Nas virtudes divinas. Isso já acontece. Lamentamos. Mas há muitas. Pessoas. Por desconhecimento. Ou mesmo. Por desplicência. Do conhecimento. Agem desta maneira. Não é conveniente. Para nós. Irmãos. E novamente. Agora. Que estão sendo. Instruídos. Ou lembrados. Instruídos. Não digo. Mas lembrados. Destas coisas. Naturalmente. Fazendo. A consciência. Irá avisar. De que não. É agradável. Ao senhor. Nós somos. O povo. Da liberdade. Mas na liberdade. Com que. Nos libertou. E esta liberdade. Nos fez. Libertos. De todas. As tradições. Que contrariam. A vontade. De Deus. Dizemos isto. Porque antigamente. Se falava. Irmãos. Os crentes. Antigos. Devem se lembrar. Que no passado. Tem aqui. Irmãos. Os crentes. Antigos. Não se falava. Nas igrejas. Mas agora. Por causa. Das ocupações. Da escassez. De tempo. E da velocidade. Das coisas. Nós não falamos. Mais nada. Da impressão. Que todo mundo. Já está. Devidamente. É. Doutrinado. E conhecedor. No entanto. As coisas. Vêm entrando. As facilidades. Os costumes. Isto tudo. Isto tudo. Podem. Nos desvirtuar. Como de fato. Desvirtua. Quem se adere. Ou se entrega. A estas coisas. Naturalmente. Se desvirtua. Daquilo. Que é de Deus. E aos poucos. Nós vamos. Perdendo. O poder. O poder. Do povo santo. Irmãos. Não é. O poder político. Não é. O poder. Financeiro. E monetário. O poder. Do povo santo. É o espírito. Santo. Em nós. E ele. Não pode. Ser extinto. Todas. As vezes. Que a pessoa. Se entrega. Ou aceita. Aquilo. Que é do mundo. Ele. A pessoa. Acaba. Se. Entristecendo. Ao senhor. E isto. Vai diminuindo. O seu poder. De poder. Vencer. As coisas. Desta vida. Mas. Esperemos. Que o senhor. De graça. Da irmandade. Ouvindo isto. Este punhadinho. De gente. Mais um punhadinho. Por aí. Que estiver. Neste mundo. Ouvindo. Que Deus. Nos guarde. A todos. Irmãos. Na fidelidade. Apostólica. Do evangelho. De Cristo. É o que me veio. Avante. Dizer. De alguma coisa anunciada. Nada. Então. Vamos cantar um hino. E depois. O senhor. Vai mandar a palavra. Chamemos um hino. Quatro. Zero. Um. Cinco. Quatro. Zero. Um. Quatro. Quatro. Centos. E. Um. Vamos cantar este hino. Com comunhão. Irmãos. Por quê? Porque este hino. É. Uma oração. Pedindo ao senhor. Que revele a palavra. Preste atenção. Nas palavras dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Glória a Jesus. Se Deus ouvir esta oração nossa agora, irmãos, que bom seria que ele ouvisse tudo o que nós clamamos aqui revelar ao nosso coração o seu santo querer e a sua intenção. Querer de Deus e intenção de Deus para conosco, irmãos, não existe coisa melhor. E se houver em nós este desejo desta revelação, o Senhor nunca fechará essa porta para nós. Permaneçamos em comunhão, então o Senhor mandará dos céus a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo O capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses Colossenses 2 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Se todos encontraram nós vamos ler somente Que nós vamos começar No versículo 26 do capítulo anterior O capítulo 1 O final dele o 26 e na sequência depois O capítulo 2 até o versículo 3 O mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações E que agora foi manifesto aos seus santos Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios Que é Cristo em nós Que é Cristo em vós esperança da glória A quem anunciamos admoestrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria Para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo Para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente Porque quero que saibais Quão grande combate tenho por vós E pelos que estão em laudiceia E por quantos não viram meu rosto em carne Para que os seus corações sejam consolados E estejam unidos em caridade E enriquecidos na plenitude da inteligência Para conhecimento do mistério de Deus Cristo Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência Até aqui somente Amém Glória a Jesus Queridos irmãos Quando o Senhor guia o santo culto pelo seu Espírito Santo E esta guia tem o comando total em nós Na oração No cantar dos hinos Na comunhão Depois vem a palavra Os irmãos vejam que é como uma máquina Que tudo de forma harmoniosa funciona E produz alguma coisa Assim são os santos cultos Quando o povo vai a casa do Senhor Com a boa intenção de buscar aquilo que é do alto Entendendo que depende de Deus em tudo E que dele necessita para poder vencer mais uma etapa Porque esta etapa que chegou até as 10 horas de hoje Nós vencemos Pela bondade de Deus E das 10 horas em diante Até a outra vez que estivemos reunidos A noite Hoje Ou a hora que for O Senhor nos vai levando passo a passo Vencendo As dificuldades desta vida presente Mas conservando em nós A eficácia da fé E da nossa crença no Filho de Deus Então são etapas que vamos vencendo Mas sabendo que Durante cada uma delas Nós vamos tendo Dificuldades E obstáculos que surgem A cada momento E são necessários Poder, força de Deus E luz Para que nós tenhamos condições De vencê-las De outra maneira Nós somos vencidos Ainda antes da oração O Senhor deu de falar Das necessidades que temos Do revestimento daquilo que é de Deus Para que nós não venhamos a ficar Estagnados Parados Ou com deficiência Na nossa caminhada Nesta graça Então é necessário ir repondo O que falta E um pouquinho mais Se o Senhor quiser dar Não é assim, irmãos? Bendito seja Deus Que colocou no coração Dos seus filhos O desejo destas coisas Não fora isto Nenhum destes irmãos Estariam aqui hoje Hoje é domingo É dia de descansar, não é? Por que levantar cedo? Tem gente que veio de longe Teve que levantar bem mais cedo Do que eu costumo ir num domingo E por que isto? Porque eu quero ir à casa de Deus Buscar o que eu estou necessitando E na verdade Se fosse perguntar a cada um de nós O que é que está necessitando Nós mesmos não sabemos descrever Quem é que sabe o que precisa de Deus aqui? Se for detalhar Não temos condição Porque É Ele quem conhece o que precisamos Não é? Só Deus sabe O que é que está faltando em nós E por conta disso Irmãos Irmãos vejam que interessante Começou o santo culto Fomos cantando os hinos Louvando a majestade divina E o Espírito de Deus Então Irmãos Em cada coração Colhendo Os resultados Até hoje O que aconteceu Quais as expectativas Qual é a condição De saúde espiritual Que precisa Se está bem Se precisa corrigir alguma coisa Como se faz irmãos No exame médico Exame de sangue por exemplo Quantas coisas que se podem ver no exame Coisas que podem demonstrar que estamos com saúde Ou que estamos enfermos Quantas vezes a nós parece que estamos tão bem de saúde E fazemos o exame de sangue E quando o médico abre Ele se vê Até Estranha Como é que você pode Desse jeito Parece que está tão bem Mas olha Você tem problema aqui Ali Aqui E assim por diante E as vezes descobre até alguma coisa grave Que ainda dá tempo de corrigir Ou não dá mais tempo também Não é assim? Esse é o trabalho do Espírito Santo Não é radiografar Não é fazer um exame Por imagem Mas ele que penetra Dentro de nosso ser Examina os nossos corações E traz então as necessidades de cada um E daí o Senhor prepara o alimento Conforme a necessidade Os irmãos perceberam hoje Pelo hino Último que cantamos Que o Senhor está querendo Revelar aos nossos corações É claro que isso é para quem queremos A pessoa não quer Ainda que faça um exame médico Foi no médico Tirou sangue Desmaiou para tirar o sangue Depois fez o exame Veio com um pacote de papel Mas não levou para o médico Guardou Ah, mas eu estou bem Mas você não fez os exames Agora você precisa levar Para quem pode te dizer O teu estado de saúde Não Mas eu estou me sentindo bem Eu só fiz para cumprir Um protocolo aí Mas eu estou bem Irmãos Nós não podemos pensar assim Então tinha Para os irmãos Verem como é que funciona isso Tinha um ancião E um caro homem de Deus Numa cidade Que vivia ali tranquilo E o Senhor Deus Usou de João Que estava detido No cárcere E disse João escreve uma carta Para aquele ancião Daquela cidade Dizendo assim Eu sei as tuas obras E sei que você diz Assim Rico sou E de nada tenho falta Estou bem Mas escreve para ele assim Você não sabe Que és um pobre Miserável Cego E nu E perdeste a graça E ele não sabia E achava que estava rico Mas então eu aconselho você Que de mim Você compres O ouro Provado no fogo E vestidos Para cobrir a tua nudez Veja irmãos Outro Também achou Que estava muito bem E O Senhor Jesus falou João escreve Para aquele outro Que ele acha Que está muito bem Não é Mas diga para ele Que ele está morto Ele morreu Morreu nas virtudes Morreu na esperança Morreu na confiança Morreu na pureza Mas é um ancião Ele está diante do povo Mas mesmo estando morto Mas aconselha a ele Que se arrependa Como é que pode O morto se arrepender Ele não estava morto Fisicamente E não tinha morrido Diante de Deus De uma vez Com a segunda morte Ele tinha morrido Nas virtudes Morrido nas condições De agradar a Deus E não percebia E nós não cantamos aqui Revela Senhor Então aqui está a palavra Da revelação E essa revelação É misteriosa Então Paulo havia escrito Para os Colossenses Que ele tinha se alegrado De ver aqueles irmãos Que estavam buscando Então eles estavam tratando De conhecer o mistério Que estava oculto Desde séculos passados Durante as gerações Mas agora tinha sido Manifesto aos santos Este mistério É porque eles não tinham O Espírito Santo Como um dom De Deus Portanto não conheciam O seu estado interior Viviam pela lei E a lei dava para eles Direitos e deveres Obrigações Com respeito a vida terrena Mas dentro carregavam O ódio A inveja A impureza A malícia A malícia A cobiça Não tinham amor Mas tinha uma lei Esperança E Paulo anunciava E Paulo anunciava Se o mundo soubesse E Paulo E Paulo então Irmãos Ele dizia Que ele combatia Com a eficácia Que o poder Do Espírito Santo Estava nele Com um poder Muito forte E ele queria Que o combate Que ele tinha Por nós Que agora Estamos aqui Que tenha Um resultado Que sejam Para que os nossos Corações Sejam consolados Quem é que não Quer consolação Será que tem Alguém aqui Que não precisa Ser consolado Pelo Senhor Se não precisa Porque já está Consolado Com as coisas Desta vida Não é Consolado Pelo salário Pela saúde Pela família Que tem muita gente Não Eu dou graças A Deus Pela família Que eu tenho Pelos filhos Saudáveis Que eu tenho Pelo meu Casamento Pelo meu Emprego Pela roupa Louvado Seja Deus Mas tem muita gente Que não ama A Deus Que não Respeita Ao Senhor Que também Tem boa família Tem bom salário Tem boa saúde Não é Vive bem com todo mundo Mas não teme a Deus Então não é isto O que o Senhor Quer ouvir de nós É que nós Possamos dar-lhe Graças Porque agora Jesus Cristo Se revelou a nós Habita em nós Habita em nós Nos justifica Dos nossos erros E nos aperfeiçoa Nele Fazendo com que em nós Cresça a sua imagem Irmãos Pega um papel branco Coloca na máquina Da fotocópia Vira do outro lado Vira do outro lado Ela sai com a imagem Tal qual Da mesma cor Igualzinha Até confunde Com a original Por quê? Porque é uma projeção Perfeita Por que que aconteceu isto? Porque este papel Que primeiro Tinha que ser branco Porque se fosse Um papel escuro Sujo A imagem A imagem não se projetaria Nele Se pegar um papel E pôr numa máquina Para fazer uma fotocópia Um papel branquinho Uma folha De papel ofício E pintar Sujar bem ela E põe ali Sai do outro lado Sujo Ou mais sujo ainda Não tem imagem projetada Mas se pegar um papel Assim Dessa cor Branquinho Limpo Lavado Põe ali Quando sai do outro lado Tal qual é a imagem Original Projetou aqui E o Senhor Para projetar A imagem de Cristo Em nós Primeiro Nos lavou Nos branqueou Nos purificou Glória ao nome Do Senhor Agora estamos passando Irmãos Numa máquina Chamada Graça De Jesus Cristo Cada dia que passa A nossa vida Que é um papel branco Anda um pedacinho E um pedacinho Da imagem Que é Cristo Que está sendo Sobre nós Vai se projetando Quanto mais dias Vão passando Mais a imagem De Cristo Vai aparecendo Nesta folha branca Que é a nossa vida Que foi lavada No sangue Do cordeiro Imaculado Mas o que Que o inimigo Faz Ele sabe Que na graça Do Filho De Deus Quem passar Por ela Vai receber A imagem Do Senhor Jesus Então ele Fale Eu vou sujar Esse papel Porque se eu Sujá-lo A imagem Mesmo projetada Não vai ser Perfeita Então qual é o trabalho Da palavra De Deus Nesta graça Bendita É não deixar Que a sujeira Apareça Na nossa vida Glória É o nome Do Senhor E para que isto Aconteça É preciso Que nós Recebamos A palavra De Deus E aceitemos Em nós Como disse Abacuque Na sua oração Ouvi Senhor A tua palavra E temi Quem ouve A palavra E teme A palavra Vem Irmão Sugerinha Que o inimigo Joga Ela vai puxando Para fora E vai deixando De entrar Somente O que está Branco O que está Limpo Vós já fostes Lavados E purificados Com o sangue Do conserto Eterno E a palavra De Deus Vem para Expurgar Para afastar Da nossa vida O que impede A projeção Da imagem De Jesus Cristo Bendito Seja o Senhor E hoje Estamos aqui A palavra Está sendo Enviada Porque se Alguém Está aqui E por causa Da falta Das qualidades De Deus Na sua vida O inimigo Joga uma sujeirinha Da cobiça Uma sujeirinha Da mentira Do engano Do ódio Da inveja Do ciúme E vai jogando E chega agora De avançar Esta folha Branca Da tua vida Sob a imagem De Cristo Projetada Não dá para revelar Porque a sujeira Não deixa O Senhor Para um pouquinho O curso Da tua vida Para te fazer Uma limpeza Nesta manhã Na tua comunhão Receba agora A palavra O sabão Do lavandeiro Que te lava A consciência Lava tua mente Lava tua vida Glória ao nome Do Senhor Irmãos Quando há momentos Que estamos reunidos Em que o Senhor Para revelar A sua imagem Ele chega mais perto Não é? Porque tem detalhes Irmãos Mais De maior perfeição E mais precisão Que a imagem Ela precisa estar Mais cerca Daquele papel Que está recebendo E demora Um pouquinho mais É quando a presença De Deus Nos toma Os ouvintes Recebem o calor Do Espírito Santo E o coração Ferve Então Davi Falou assim O meu coração Ferve Com palavras boas Será que está Fervendo o coração De alguém Nesta manhã? Se não estiver Ou parou O processo Da revelação De Cristo Na tua vida Ou tem sujeira Aí Mas vamos ficar Mais em comunhão? Quem sabe Irmãos Porque o difícil Foi chegar aqui Não é? Não foi fácil Vir aqui hoje Mas já estamos aqui O que é que te falta Para que o Senhor Te purifique agora E que a sua presença Chegue um pouquinho Mais perto E que a imagem De Jesus Cristo Se projete Na tua vida O que é que falta Irmão? Falta que esqueças De um pouquinho Da tua vida Olha o que está escrito No Salmo 45 Ouve filha E esqueça Da casa Do teu pai Quem é a filha? A filha está aqui Hoje reunida Era a figura De Rebeca Quando O servo de Abraão Foi buscá-la Para trazer E casar Com o seu filho Isaac E ela ia sair Mas tinha que deixar A casa do pai E a família Então Era fazendo Referência Aquele detalhe Filha Oh Esquece a casa Do teu pai Agora Porque ele vai sair Daqui Desta terra E vai lá Na terra Onde habita Isaac É o teu marido Que te espera Então Esquece daqui Vamos esquecer Um pouquinho Do mundo Irmãos Vamos esquecer Um pouquinho Dos cuidados Desta vida Vamos esquecer Um pouquinho Das nossas Paixões Se isto acontecer A presença De Deus Tomará O coração Daquele Que se ligar A ele E a imagem De Jesus Cristo Será projetada Na tua vida Nesta manhã Glória Ao nome Do Senhor Imagine Irmãos Quando o Senhor Vem buscar a pessoa Chegou a hora De levar É como aquele Que não tem tempo De esperar E a máquina Está demorando Então o que é que ele faz Ele levanta o rolo Puxa o papel E leva embora Mas não Você vai levar assim Vou Mas não projetou tudo É mas também Não posso esperar mais Venceu o tempo Quanta gente Que quando o Senhor Vem buscar A imagem ainda Não foi projetada Porque tinha sujeira Tinha que limpar E não deu tempo Olha irmãos Nunca ouvi uma palavra Deste jeito Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Santo é o Senhor Santo é o Senhor Bem-aventurado Quem receber agora O temor do Senhor E dizer Senhor Limpa-me Purifica-me E revele em mim Os mistérios Desta graça E que mistério é este irmão Está escrito aqui Jesus Cristo O Filho de Deus Em nós Quando ele se revela em nós Vai embora o ódio A maldade A inveja A confusão Contenda Desaparece Marido e mulher Que vivem se contendendo Brigando Se ofendendo Se maltratando Quando a imagem De Jesus Cristo Chega E o Senhor Limpa os defeitos A sujeira E passa a imagem Pronto Foi embora a contenda Foi embora A diferença Foi embora a tristeza Foi embora o ódio Foi embora a violência Por quê? Porque o Senhor limpou Olha irmão Se houvesse comunhão Nesta manhã O Senhor faria Uma grande limpeza Mas aqui está a palavra Quem precisar Que a tua vida Seja limpa Purificada E que a imagem De Jesus Cristo Apareça O Senhor vai te dizer Quais os resultados Os resultados Serão estes Que quando alguém Te ver Não vai te ver Como irmão fulano Irmão Bertrande Vai te ver Como uma mulher De Deus Um homem De Deus Quando o teu Adversário te olhar Não vai te ver Uma mulher Cheia de defeito Cheia de imperfeições Um homem Cheio de maldade Cheio de coisas Que desagradam A Deus Não Ele vai te olhar E ver Uma folha branca Limpa Sem defeito Sem com que Estender o dedo E te acusar Glória Ao nome do Senhor Então houve irmãos Um sumo sacerdote Que deixou Que o inimigo Sujasse Respingou Sujou As suas vestes E quando ele olhava Para si Ele via a veste Que era limpa Estava suja Apareceu Apareceu então O adversário Maligno E chegou E apontava o dedo Para ele Olha aí a tua sujeira Olha aí a mancha Que está na tua roupa O que fez o Senhor Enviou o seu anjo E disse Vai lá Repreenda o adversário E manda ele Sair da vida Do meu servo E troque a sua roupa E ponha uma mitra nova Na sua Limpa na sua cabeça Será que o Senhor Não pode fazer isto hoje Quem estiver aqui Tem mancha na tua roupa Tem mancha no teu vestido O Senhor Repreende o teu acusador Dá uma roupa limpa E coloca na tua cabeça Uma mitra Para dizer que tu és Um homem de Deus E uma mulher de Deus Deus seja louvado Amém Agradeçamos a Deus Em oração Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Nosso eterno Deus Bondoso Pai Graça te damos Senhor Deus Por nesta manhã, ter nos preparado este santo culto, onde a Tua presença não faltou, guia do Teu Espírito Santo, virtude, a fé, a luz, a direção, com que nós, Senhor, elevamos a Ti a nossa adoração. Aleluia. 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 Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus, a santa paz de Deus, seu amor e esta comunhão gloriosa permaneçam em nossos corações. Amém. Hino da Despedida 285-285 Quatro pulsos precedem o início. Amém. Amém.